Tá montando a sua lavanderia, tem clínica, tem hotel, pousada, pet shop, compra de quem fabrica Bersan Máquinas, me conta Eduardo. É isso aí, nós temos lavadoras, centrífugas, calandras e bancas de passagem de diversas marcas e modelos. Oferta? Separamos essa oferta, marca Bersan, capacidade 20kg, a pronta entrega, valor promocional 21,900 e eu estudo sua máquina usada na troca. E eles ainda parcelam pagamento e vendem pra todo o Brasil. São diversos modelos do WhatsApp, é? DDD 11980356922 BersanMáquinas.com.br